Rio de Janeiro, Brasil, 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 Brasil. Seja bem-vindo ao canal Futebolass, eu sou o Dieguinho. Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Baixo da Gão. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Se puder deixar um likezinho também, aí é sempre bom que ajuda na divulgação do vídeo. Bom, galera, nós temos algumas novidades importantes para trazer para vocês no dia de hoje. Bom, a primeira é que se foi divulgada uma informação ontem muitíssimo interessante, inclusive do gobesport.com, que é a seguinte. Está marcada uma reunião por videoconferência para sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, entre os presidentes dos quatro clubes grandes do Rio e as equipes de menor investimento para estar discutindo o retorno do campeonato carioca. É com senso em comum, tanto da federação quanto dos clubes, que é importante terminar os estaduais. Até porque a televisão se negou a pagar a última parcela, já que o campeonato não teve encerramento. E, em questão financeiramente falando, os clubes estão perdendo absurdos de dinheiro. Está todo mundo numa situação calamitosa e estão querendo forçar uma barra quase que a qualquer custo para voltar ao futebol. Bom, eles vão ter essa reunião na sexta-feira por videoconferência. E a ideia é retornar o Carioca. Lembrando que o Carioca falta muito pouco. Falta duas rodadas gerais do segundo turno e depois a semifinal e final e se encerra aí. No caso, a semifinal e final da Taça Rio e depois as finais do estadual, caso haja necessário. Também dependendo do desempenho do Fluminense e do time do lado de lá, pode ser que nem haja finais. Beleza? Então, assim, eles querem muito concluir. Tem alguns questionamentos que entram na mesa que é o seguinte. Os clubes grandes, principalmente, dá o exemplo aqui do nosso, que é o Vasco, dão férias para os atletas até o dia 20. Já há a possibilidade de postergar isso até o dia 30. Dá logo o mês de abertura de férias para poder utilizar o mês de dezembro inteiro para calendário quando o futebol retorne. Beleza? E estão discutindo a questão de igualdade de situação. As equipes de grande investimento, a maioria dos atletas, tem condições de treinar sozinho. Tem equipamentos em casa, tem profissionais que eles pagam individual para poder, personagens treinados privados, para dar treino para eles em casa. Então, os jogadores de equipes de menor investimento estão reclamando que não voltariam a jogar em condições de igualdade com as equipes grandes. E tem a questão do contrato, de muitos jogadores já estarem se encerrando. Saiu até uma matéria, por exemplo, vinda lá de São Paulo, que daqui a alguns dias todo o elenco do Santo André vai perder o seu contrato. Então é muito complexa a situação. Os clubes precisam de dinheiro, querem muito dinheiro. Há um temor pela enxurrada de cancelamentos de pay-per-view, que alteraria muito na renda dos clubes. Eu, inclusive, sou a favor, já que a gente não está, a televisão não está passando os jogos, a gente está pagando. Eu cancelaria e daria esse dinheiro para o CT. Eu estou estudando, eu quero ouvir uma opinião oficial de alguém dentro do clube para ver se essa atitude nossa não prejudicaria o clube de alguma outra forma. Também não vamos fazer nada aqui para prejudicar o clube. Mas, enfim, é isso. O futebol pode estar retornando. Podemos ver o Vasco jogando já em maio, via Campeonato Carioca. Não está decidido. Vamos aguardar para sexta-feira. Já devemos ter novidade. Beleza? Outra notícia também que surgiu no dia de ontem. Não está claro. Não foi algo muito conclusivo. Ele não cravou de forma muito objetiva. Parece que foi uma afirmação. Fala agora, não falo. Mas deve ser oficializado em breve. Inclusive, hoje, entrei em contato com o Júlio Branche. Liguei para ele. Ele cortou a ligação. Falou que estava em uma videoconferência para eu falar com ele mais tarde. Pedi um horário para ele deixar para eu ligar para ele. No sábado, já. Eu já tinha entrado em contato com ele via WhatsApp. Ele havia me dito que estava em uma reunião de família. E estava almoçando. Só poderia falar comigo depois. Estou tentando. Assim que eu conseguir o contato com alguém da Sempre Vasco, aí eu trago uma atualização para vocês que não ficou muito claro. Ele participou de uma live no Instagram do Bruno Mazeu. Até se colocou ali que seria o líder do movimento e tal. Aí, no finalzinho, ele falou e não falou que vai ser o candidato da Sempre Vasco. O que eles disseram, ou melhor, o que o Júlio disse, é que em breve o grupo vai se pronunciar oficialmente para poder começar a fazer a campanha dele, já que outros candidatos já estão fazendo. O Fred Lopes, inclusive, deu detalhes do seu projeto agora em uma entrevista. Se eu não me engano, é o Globoesportes.com também. Se eu não me engano, deu detalhes ali do projeto dele. E o Levenciano já há um bom tempo, já vem fazendo campanha. A Sempre Vasco está parada. Inclusive, é natural, tá? É natural a Sempre Vasco não estar apresentando nenhum projeto. Não há nada de errado. Por quê? Como é que você vai apresentar qualquer tipo de projeto se você não tem nem candidato ainda? Há uma especulação gigante... Desculpa. Do candidato, é o Júlio Prante, é o Pedrinho, é o Edmundo? Isso não está claro. Cada um acha uma coisa. Então, se você não tem nenhum candidato, como é que você vai apresentar projetos? Que eles têm projetos, isso não há dúvida. Eles estão vindo para a terceira eleição. Inclusive, o Júlio falou isso. Ele falou que estavam com o projeto pronto já, mas devido a essa questão de coronavírus, vão ter que refazer o projeto, porque sabem que vai ter muitos problemas. até comentou um pouquinho do projeto deles da eleição passada, de 17, que estava ali fechando com o Eto'o. Junto com o Eto'o, viria a Puma, que estava querendo um clube de exclusividade no futebol brasileiro. E acabou depois fechando com o Palmeiras, já que eles não ganharam a eleição. E o Eto'o é um ex-atleta Puma. Eles estavam negociando um fornecedor de material esportivo. Enfim, a Sempre Vasco tem muitos projetos para o Vasco também. Inclusive, respondendo a um inscrito do canal que falou uma meia dúzia de atrocidades para mim aqui, meu amigão, a questão é a seguinte, a minha função aqui, eu trabalho com notícia, eu trabalho com informação. O Vasco, ele é estreado, as notícias do Vasco, elas são importantes, seja esportiva, seja política, ou seja social. Como trouxe a informação aqui da campanha Vasco Solidário, que vou dar até mais detalhes para vocês mais tarde, fui a São Januário, doei, fiz a contribuição aqui do canal, fiz um videozinho, e mais tarde eu trago para vocês aqui. E política, esse ano é um ano eleitoral, é importante as notícias políticas, além do que, quanto mais informações nós tivermos, mais informação, o torcedor, o que tem direito a voto, ele vai conseguir fazer um voto mais eficiente, diferente, digamos assim. Com relação ao espaço, sexta-feira eu estive com o Fred Lopes no telefone, duas horas, qualquer um pode ligar para ele e confirmar, ele está definindo ainda algumas coisas, não concretizou, eu falei para ele, Fred, assim que você fechar algo, material esportivo, patrocínio, máster, qualquer coisa, vem no canal e dá, Cheguinho, fechado. E é sempre Vasco de prova, pode procurar qualquer um, eu mandei mensagem, inclusive para o próprio Pedrinho hoje, Pedrinho, estou tentando falar o Tico já há alguns dias, não estou conseguindo, aí deixei a mensagem lá, estou aguardando o retorno, entendeu? Então assim, eu tenho procurado todo mundo, quem nesse momento tem apresentado projetos, entendeu? E eu acabo indo atrás das fontes, fui atrás do Fábio Cordella na Itália, fui ontem, antes de ontem, a entrevista subi ontem, no subsecretário e no secretário de Obras e Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, e ambos confirmaram esses projetos do candidato do Leve, é só isso, quando é sempre Vasco divulgar um projeto, eu vou vir aqui, vou falar, o candidato Júlio Brantes, ou Edmundo, ou Pedrinho, tem isso, isso e isso, aí eu vou correr atrás da outra ponta, lá do fornecedor de material, seja do que for, e vou apurar, o cara confirma, o cara não confirma, por exemplo, ontem, o secretário e o subsecretário, deixaram em aberto, ouviram o projeto, gostaram, mas disseram que, independente de quem seja o presidente do Vasco, a Secretaria de Obras está disposta a ouvir qualquer presidente do Vasco, então não foi algo exclusivo do Leve, entendeu? Então tem gente que já tem aquela predemissão política, ele quer que aquele candidato X ganhe, aí qualquer notícia que você traga aqui, que seja de um outro candidato, aí o cara, isso aí acaba eleitoral de não sei quem, e tá puxando, tem ninguém puxando o Sardinha pra ninguém, tem um candidato nesse momento, que tá divulgando as propostas, se daqui a pouco parar, e vir o Júlio Brantes mandar um atrás do outro, ele vai vir aqui uma vez, caso queira, também que ninguém é obrigado, não vou botar a arma na cabeça de ninguém, tem até tentado o contato, e o Fred Lopes, ou amanhã depois o Campello, que ainda nem decidiu, que com certeza, alguém da situação vai vir, pra disputa política do Vasco, então também virá no canal, então assim, é bem tranquilo isso, beleza rapaziada, então assim, me despeço por aqui, e até trazer mais notícias, mas acho que eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já não ficar muito longo, tá batendo aí 10 minutos, daqui a pouco tem um outro giro de notícias, eu trago as outras notícias, que eu ia trazer, então é importante deixar isso bem claro, vai daqui pro final do ano, muita água vai passar debaixo da ponte, muita coisa vai mudar, entendeu, e eu vou estar fazendo o meu papel aqui, dó a quem doer, gostando ou não gostando, a minha função aqui vai ser sempre a mesma, ser imparcial, entendeu, não tem um lado político, não faço bandeira pra ninguém, eu tô atrás de informação, quem tiver informação pra dar, quem tiver movimentando o dia a dia, se tiver que ficar 50 vezes e vai vindo, eu quero só divulgar as melhores informações, e vocês são bem, eu sou bem transparente, e vocês sabem muito bem disso, qual foi o dia que eu cheguei aqui no canal, eu falei, vota no fulano, vota no ciclano, a única coisa que eu tenho pedido pra vocês é o seguinte, galera, pelo amor de Deus, eu acho que não aguenta mais isso, esse ano, vamos esquecer, nomes, candidatos, vamos olhar para projetos, e que o melhor projeto vença, só isso, beleza, então me despeço por aqui, 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família, e ó, qualquer momento de alguém volta, Vasco, tamo junto, quem sabe eu consigo contato com o Júlio, e mais tarde ele mesmo já vem aqui no canal, pra se pronunciar sobre a live, lá com o Bruno mais eu, fui!